Oi e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou o Diego gente parada é o seguinte e quem não tá sabendo unificou todos os servidores né agora tem vários servidor junto com o meu então tem um monte de gente nova aqui ó só de eu clicar aqui em lixo aqui vai aparecer a galera que eu não conheço normalmente eu nem gravo esse pvp mas hoje vou gravar essa primeira luta que eu não vou gravar porque eu vou enfrentar um cara do level 54 tá pessoal eu passei é do primeiro round era um cara level 44 nem apareceu na verdade agora eu tô indo para o segundo round o time que eu vou usar aqui vocês não conhecem não é meu time que eu tava farmando aí para me usar no level 80 mas como tem jogadores novos no servidor eu já coloquei o time para para lutar logo porque provavelmente eu vou enfrentar uns caras diferentes aí o cara tem garçom que tem raikaza tem tudo vou fazer o seguinte eu vou colocar o golem que ela estratégia de sempre é que a gente a gente conhece mas dessa vez ela vai ter algumas alterações eu comecei de golem e ele começou de sua vez em 2000 de HP será que eu acho que ele me mata com ataque de água não eu acho não sei e será que mata mano acho que eu tampo um ó eu ataquei primeiro que ele me matou e deu um aqua tail e me matou tá eu vou pôr meu cotone aqui e eu vou sacanear ele aqui né que eu acho que vai a ele colocou a raikaza ok ataque de vento talvez eu não sei se eu não vou fazer o seguinte eu vou dar o link e eu acho que ele vai me dar um ataque de vento nossa deu é deu ataque de vento realmente falei que uns caras sinistro aqui vocês não tava botando fé em mim mas agora tá sei que a gente vai fazer isso aqui ó ó se liga e eu falei que eu vou deixar a pele aí hoje então você já pode esperar que agora o bagulho vai ficar louco olha lá o cara aqui já dava para mim matar ele deixa eu ver o resto do time não é que eu já mato todo mundo eu não sei se eu pego mais um aí ele trocou Nossa ainda bem que eu peguei melhor ainda tá bufei mais mais uma vez aqui eu acho que é o suficiente para matar vou dar o 3 que não tem nada que existe mesmo e morreu e agora e a não importa que ele vai pôr não vai segurar é muito menos esse garçom pior ainda é o que ele não poderia colocar era justamente garçom mas tudo bem tá colocou uma chance ali que vai morrer também ainda não é vai morrer no automático e era para mim ficar confuso mas eu tava com a berry ele já saiu tá então eu ganhei aqui avancei para semifinais vamos ver aqui qual que vai ser o próximo que a gente vai enfrentar pronto vamos lá agora vai ser a final tá eu e o místico na final nós dois somos o servidor 115 então servidor 115 vai continuar na liderança e os gringos que que veio dos outros serve a gente já eliminou tudo sobrou só eu e ele agora cara é o seguinte eu tive que improvisar aqui porque tinha muito cara novo e eu não sabia como que ia ficar então mano eu posso começar com golem e eu acho que ele vai com certeza vocês esperar isso posso tentar surpreender ele com isso me forte que é o que eu vou fazer vamos ver se vai dar certo é porque o mítico ele já começou com gairo eu vou dar o leite eu vou dar o leite não sei se vai trocar é trocou por ganger eu dei o leite o cid agora eu acho que ele vai querer dar uma caraca mano o que que ele vai fazer é porque ele não tá mega ainda ele não vai conseguir prender o meu bichinho e será que ele vai e vai dar uma eu acho que vai dar um include eu vou ter que trocar por cima não vai ter jeito bom que eu já pego mega no cícer né o ruim é que depois não dá para tirar o cícer né o cícer tá preso aqui agora aí deu eslute mas agora eu tô preso junto com ganger eu acho que ele tem especializar eu acho que não tem certeza que é especialidade então eu vou fazer o seguinte eu vou só encaixar um bala aqui e rezar para que o pior não aconteça a nossa arrancou muito arrancou muito de Will Whisper filho da mãe é bom que o HP Zinho aqui eu vou vou tirar a diferença né pelo menos um lugar a gente vai roubar o cícer a gente já perdeu aqui né colocou no cara agora nossa nossa arranquei nada do Lucario é mas pode deixar que o Lucario tá feito eu não sei o que que vai tentar fazer eu vou pôr o smicote aqui e eu deu sword dance para isso se liga se liga olha a merda e agora o que que vai fazer chorar né que ele não vai poder me atacar vamos lá e agora e na casa dele ele deve estar descontrolado hora dessa lá ó já ficou mais seis oi e agora será que o incórdia acaba na última partida só que eu não posso repetir ele né o final ele trocou trocou para o Charizard é então no cara foi irmão só perdeu um pouquinho de HP ali vamos fazer o seguinte eu vou pôr o meu Charizard talvez eu vou pôr o meu Charizard que eu não sei o que que vai fazer depois ele me taca um plano logo aí vai dar ruim para a gente vamos ver que que vai tentar fazer aqui e deu um Fire Blitz não vai arrancar tanta coisa vai arrancar mas não tanto será que será que vai tentar dragão dentro cara eu vou dar um dragão um ato de dragão aqui mas eu não sei se ele vai será mano ele deu dragão dentro E aí Eita deu ruim hein Será que ele já vai atacar pode eu sei que eu perco agora e vai de um Thunder Punch tá meio sei o que é toda a Larissa tá aqui rindo Larissa relaxa você Pokémon você é nova você vai aprender esses negócio ainda vou dar um litseed aqui e ele continua dando Thunder Punch mas não vai dar em nada e eu acho que é o terceiro né vamos fazer o seguinte vamos colocar aqui o golem para a gente ver se a gente consegue acertar o Stealth Rock ele colocou o Gengar cara eu acho que ele vai dar taut se ele der taut eu dou um dose ele morre se ele não ele vai ter alguma coisa tá ele colocou aqui lugar eu acho que ele vai dar um ataque de água cara se ele desse ataque de água ele vai matar o meu e agora tá vou tentar dar o Stealth Rock talvez eu perco o golem aqui mas eu precisava muito coloca esse Stealth no jogo e olha deu consegui ficou só a capinha ali o que eu vou fazer o golem ele vai dar outro water daquele que eu vou fazer o seguinte eu vou pôr a Cloyster para pancar esse water dele ali vai arrancar nada dela eu posso dar um Shell Smash aqui eu acho que vai tá feito mais ou menos né que ele tem o Lucario ainda agora já era né Charizard não adianta você entrar mais não mano casa caiu para o seu lado já de uma maneira não tem como esse Charizard passar minha coisa você me pedir apesar de que eu não bufei o Speed dela ainda mas eu de todo jeito vou dar o que eu vou passar esse espírito aqui porque eu duvido não passou não tem como ele ter passado só que o Lucario dele aqui ó é o Lucario dele com certeza a essa daqui tá morta também porque é o seguinte ela só tem habilidade quando ela tá no quando ela tá com HP full aí ó como ela não tava com HP full ela não conseguiu se curar então automaticamente ela foi embora então esse time aqui que eu tô usando hoje hoje pessoal era para mim usar só depois né a intenção não era usar ele agora era só no leve 80 mas como eu tava com medo dos gringos dominar o serve acabei tendo que usar então eu vou arriscar isso aqui e colocou o lugar agora e ele mudou de estratégia deu para o punch porque ficou com medo de eu deixar ele preso ali e eu vou tentar dar outros pequeno aqui que eu tinha que sentar ele né mas não tá enfrentando bem que a minha coisa se ela tá muito ela aflintou ela aflintou eu não consegui me bater estamos de boa mais um turno que a gente bate é eu acho que ele não deu drain e nem vai dar para ele porque se ele tem que perder aí como eu tô com HP muito baixo não vai fazer diferença e não vai ter HP para curar e pode até dar para mim mas não vai fazer diferença e aí curou mais dois e eu acho que vou fazer o seguinte em agora é a hora da verdade vamos colocar aqui o Dragonite ele vai ter mais speed do que eu e eu acho que ele não me dá um hit kill com a primeira porrada mas eu também não matei ele com o primeiro aí ele tentou dar um Thunder Punch nem faz diferença para o meu Dragonite porque ele não apanha para tanto ele é dragão e agora eu vou dar um earthquake nele aqui até rebota né e colocou o Garods e apanhou muito 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 eu poderia dar um Dragon Dance porque eu tô com HP full é impossível esse cara matar com Ice mas eu vou finalizar logo já vou dar um Thunder que é para matar o peixe voador pronto morreu aqui também o Garods e agora não sobra mais ninguém o Gengar tá a capinha cara tem um um Pokémon que não apareceu ainda a safado aqui ó é o Venossauro cara então esse move aqui ele não é muito bom contra contra Venossauro mas tem uma estratégia aí que a gente vai fazer o seguinte eu vou dar o meu ataque mais forte eu vou dar o meu ataque mais forte que se não matar vai arrancar muito a lá ó arrancou mais da metade HP o litigio não vai ser o suficiente para ele ficar vivo e vai lá se ficar vivo vai ficar só a capinha e se ele colocar eu morre e aí ó ficou com o que tem de HP tentou dar o sleep dorme que né de boa aí agora a gente vai fazer o seguinte e vamos fazer ah eu tô travado eu fiquei travado porque eu tinha dado o esse aqui lá eu acho que vai colocar o cara e foi isso mesmo eu dormi um turno ele se curou e vamos dar o earthquake aqui vamos ver o que que vai acontecer tá ele deu um power up não matou beleza mas eu tô mais rápido agora eu acordo bom era para acordar né Nossa não acordou achei que dormiu o resto da vida tá e agora sobra o Gengar que tá só na garrafa e eu acho que ele vai deixar o Gengar dele para o final só que o meu Fizer apesar de que ele tá com apesar de ele tá com o Whisper ele ainda tá com HP no full então eu acho um pouco difícil ver se o Gengar dele conseguir matar o meu filho assim só na eu tô na chá da mão aí ó já entrou morto e aí vai entrar com venossauro aí a gente vai fazer isso aqui para matar o venossauro dele ó se liga estratégia vai ser essa que ele vai tentar agora usar um ataque de planta e ó tentou fui imune e agora é a nossa vitória colocou ele para repetir o ataque de planta aqui já era ele consegue atacar e pronto posso matar ele aqui com uma cura né eu vou matar ele sugando mesmo ou ele vai sair né não sei ele não tem nem o que fazer mais que ele pode me atacar e ela pode ser gigante bem mesmo ele não vai poder me dar dano mais e pronto pronto pessoal é terminou aqui né igual eu falei para vocês eu eu ganhei aqui a primeira e a segunda luta então aqui eu já tenho direito ao título porque é melhor de três né então acabou a Champions Night esse é o fim ela final vencedor tal já posso pegar meu título eu acho eu não me engano deixa eu ver aqui e aqui ó League Champions vou colocar o título aqui e é isso obrigado aí porque assiste o canal da like compartilha se inscreve comenta embaixo vocês acham dessa luta vejo vocês no próximo vídeo e tchau